Joga, 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 joga Eu quero ver a moreninha descendo BATENDO, BATENDO, BATENDO Essa mulher profissional, escuta o que eu to dizendo Olha só como ela desce, com a bunda batendo BATENDO, BATENDO, BATENDO BATENDO, BATENDO, BATENDO BATENDO, BATENDO Ela é brava, generosa e escuta o que eu to dizendo Ela desce e ela sobe com essa bunda batendo BATENDO, 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 BATENDO